Música Bom, aqui é Zé Aldão Continuando a saga do Mirropia É, o vídeo anterior foi bem pesado, né? Uma morte, um abuso sexual É, o próprio Dany, não sei o que aconteceu mais com o Dany Se vai morrer lá ou não Então tipo, foi bem pesadinho, né? Então vamos continuar agora Tô com ela aqui, tá apaixonadinho Coitada dela É, vamos ver o que vai dar agora Então, vamos ver Tchau, tchau 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 Acho que o melhor é pro aeroporto, né? Tchau, tchau 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 Ah, eu vou colocar com a minha girlfriend, né? Tadinho Tadinho Ela é minha Ela é minha Eu acho que ela é Tadinho 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 Você é uma pessoa? Eu também Tadinho Tadinho Ah, eu acho que é Olha o Yakuza Tadinho Ele mesmo Mano, será que foi ele? Ai, não acredito Tadinho 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 Eu vou matar ele Cadê ele? Eu vou matar ele agora Ele vai ver o dedo Tadinho 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 Tchau, tchau. 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 Ah, mano, sério? O namoradinho dela? Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Aê, o Yakuza! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, 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 Foram altas emoções mesmo. E aí, 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 E aí,